Leitura da profecia de Ezequiel O Senhor dirigiu uma palavra dizendo Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu já te partirás da minha paz. Se eu mandar dizer ao pecador, vais morrer-te e tu não o advertires. Se não o falares para o desviar do seu mau caminho e assim lhe salvar a vida, ele lhe dará ouvido aos seus pecados. Mas eu te impiei contas da sua morte. Se tu, porém, advertires o pecador e ele não se afastar da impiedade pelo mau caminho, ele morrerá devido aos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. E se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mau, eu o farei confessar e morrerá. Se tu não o advertiste, então, ele o morrerá devido aos seus pecados, sem que se tenham em conta as boas obras que tenha praticado. Mas eu pedi-te-lhe em contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o justo para que não pegue e ele, de facto, não pegue, de certo viverá, porque deu ouvidos à advertência e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo e proclamai-lhe a gente. Ide por todo o mundo e proclamai-lhe a gente. Louvai-lhe, Senhor, todas as nações. Aclamai-lhe todos os povos. Ide por todo o mundo e proclamai-lhe a gente. É firma-lhe a sua misericórdia para connosco. A vida que dava-lhe o Senhor permanece para sempre. Ide por todo o mundo e proclamai-lhe a gente. Amém. Aleluia. 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 Amém. 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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Salmateus. Glória a Deus Senhor. Naquele tempo, Jesus recorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e a enfermidade. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão porque andavam fatigadas e abatidas como velhas sem pastores. Jesus disse então aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são bons. Pedi ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Depois chamou assim os seus doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e a enfermidade. 6. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Uma salvação amiga e fraterna ao nosso paro do quadro João 1, salvação aos vós, que certamente Deus está contente com cada um de vós, porque vos inquietaste, porque vos achaste convencente de retirar um bocadinho do nosso tempo, um bocadinho do nosso convívio, um bocadinho da nossa provisão, para nos escutar, parar e escutar. Caros irmãos e irmãos, estamos já no quarto dia de preparação para a grande festa desta comunidade parquial de Lígio. Se bem nos recordais, cantávamos, no vento de entrada, que foi Cristo que nos chamou. Não viemos a ti pelo facto de vosso paro dizer que irias ter eucarística. Não os mais a ti pelo facto de um sino que dar o sinal de que iria haver a Cristo. Estais aqui porque realmente foste chamado e chamado pelo Senhor Jesus. E Ele não chamou a multidão, e Ele não chamou homens e mulheres sem nome, mas chamou-nos pelo nosso nome. Manuel, João, Maria, Prâncias, chamam-me a mim e chamam-me a ti. E nós dissemos o nosso sino. E é cristão, nesta atitude de abertura, nesta atitude de escuta, escutámos novamente a palavra. E Jesus, olha para nós, tal como dizia o Evangelho, com compaixão. Olha para nós, olha para a nossa vida, olha para o nosso rosto, mais alegre ou menos alegre? Com mais energia ou mais alegre? Mas olha para nós, dando-nos esperança. Olha para nós, também preocupado, por nós, por mulher que menores. E por isso, Ele nos convence, realmente é esta atitude de paragem, é este termos confiança e ao mesmo tempo termos coragem de pegarmos os nossos óculos e não olharmos apenas para fora, mas olharmos para dentro, olharmos para o nosso coração. E o tempo de férias, para muitos de nós, é uma ocasião propícia para isto mesmo. Para pararmos, para estarmos sós, para fazermos uma avaliação daquilo que foi um ano de trabalho. De avaliarmos, mas ao mesmo tempo, de projetarmos um ano que é isso e a próxima. Certamente, com as suas dificuldades, certamente com as suas pontarierais, mas certamente também com as suas alegrias, com os seus saberes. Certamente, com as suas alegrias, com as suas alegrias, com as suas alegrias. Afinal, não ficamos amados amados amados, não fomos nós que pedimos para ter este mundo. Foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Ele que nos criou. E se olhaste-nos para os outros, que aqui estáis, todos somos diferentes. Mas pelo facto de sermos diferentes, aos olhos de Deus, todos somos iguais e indignados. E Deus olha-nos para nós da mesma maneira. Mas é nesta diferença, é nesta originalidade, que nós, mais uma vez, podemos ver a poder-se do nosso Deus. Dizia-nos-me bem, género, neste dia, que realmente lembrávamos, São João Maria Pena, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ora, se Deus nos criou, se nos colocou um mundo, não nos criou um fracasso. Não nos colocou um mundo para sermos mais uma, ou mais uma. Criou-nos. Tem para nós um projeto, tem para nós um objeto. Alguns têm talentos para doutores. Outros têm talentos para simples agricultores. Outros têm talentos, por exemplo, no meio da comunidade parqueal, para cantar. Outros para proclamar a palavra de Deus. Outros para transmitir a palavra de Deus, que é esse que é o que é o que é. Outros para transmitir a paz. Outros para transmitir a paz. Mas o que é o que é o que é o que é o central kyla? Cada um, com a sua tarefa, com o seu empenho, com os seus talentos, é capaz de tornar, realmente, a família, esta comunidade concreta, de um jovem, uma verdadeira comunidade cristã. Porque a igreja É um lugar cristal Não é constituída Apenas pelo parque Não É por todos E se calhar neste tempo de férias É também o teu Para olharmos para elas E vermos até que ponto É que eu tenho contribuído Para que a minha unidade Para o que há o meu jovem Seja uma cuidado É certo que não nos enredámos Com igrejas cheias Não nos enredámos Com centenas cristãs Mas ao menos nós Que nos confessamos como cristãs Tínhamos consciência de que Deus nos chame E há uma coisa a todos que Deus nos chame Chame-nos Chame-nos À função Chame-nos À santidade E esta santidade Pode-se obter Quer sendo Um senhor Que o rei Quer sendo Uma mãe de família Quem sabe Quer sendo o mesmo Que se sentou a dizer Em tudo aquilo que somos E em tudo aquilo que fazemos Deus Deus nos chame-nos Tal bem Pão Pode ser E sempre É a vocação Da minha missão De qualquer homem E de qualquer homem Se Deus Há dois mil anos atrás Dizia que a seara é grande Mas os trabalhadores são poucos O mesmo que hoje se passa A realidade Podemos ser poucos trabalhadores Mas somos trabalhadores do proveito Trabalhadores autenticos Trabalhadores verdadeiramente empenhados Nesta missão De dar a pensar ao mundo A alegria de Jesus Certamente que aparecerão Novos trabalhadores Agora Se somos trabalhadores da crítica Se somos trabalhadores Desalentados Pessimistas Não vamos não vencer ninguém Caros meus amigos Partamos para a vida Mais uma vez em 500 Saber Que cada um de nós É mais Um do mundo Mas não estamos cá por acaso Nem estamos amagulados Façamos este motivo Probício desta semana Que vos preparo na grande festa Este tempo de paragem De um olhar para trás De um ter a coragem de parar Para depois Poder avançar Avançar Em direção E aí se comia com o coração De Jesus Que se transprece E que se realize Quando novamente nós Vamos ao encontro Do outro Que tal como eu Por Deus É chamado Pelo seu nome O que eu soube O que eu soube O que eu soube Avançando Obrigado.